Eu vou embora pra ecora sim Eu vou de coração Vou embora pra ecora sim Eu vou de condução Vou embora, vou embora Porque eu moro em cor sim Vou embora, vou embora Porque eu vou de condução O sabreado de São João Ela é de morte, ela é demais Quando ela chega ninguém mais fica em paz Ela comanda, ela é quem traz Quando ela dança todo mundo vai atrás Tereza, navalha, tem sede de cão Tereza, navalha, não vacila não Levanta, dá um trato no cabelo Motuluki no espelho e cuidar de se jogar Faz ponta de servente de pedreiro Manicura e barraqueiro e tudo que mais pintar De noite dá uma volta lá na beira Catar um boy de bobeira e rasgar pra curtição Gelada que a tua babagaceira com ela É muita onda, se embarcar é ganhação Tereza, navalha, tem sede de cão Tereza, navalha, não vacila não Tereza, navalha, ampliou teu coração Tereza, navalha, não vacila não Porque é dela, meu amor Severino, ó Severino Cada comadre foi pro arraiar Severino, ó Severino Cada comadre foi dançar no arraiar Mas justamente no dia do casamento da sua filha A comadre foi dançar no arraiar Os convidados tão chegando pro momento A cerimônia está pronta e o padre quer falar Só tá faltando a comadre Josefina Pra sua filha estar entrando no altar O pai do noivo reclamando a todo instante Enquanto isso a comadre se diverte no arraiar O pai do noivo reclamando a todo instante Enquanto isso a comadre se diverte no arraiar Noite bonita feita pra dançar quadrilha Nessa folia, mês de junho, festejar Vem dançar, pular, fogueira Tem forró, tem carimbó Muito calor, suai, amor, descanha Noite bonita feita pra dançar quadrilha Nessa folia, mês de junho, festejar Vem dançar, pular, fogueira Tem forró, tem carimbó Muito calor, suai, amor, descanha E vamos nessa brincadeira Fazendo festa a noite inteira Vem feitiçar teu coração Vou sampliar, sampliar o São João E vamos nessa brincadeira Fazendo festa a noite inteira Vem feitiçar teu coração No sampliar especial de São João Vou sampliar teu coração No sampliar especial de São João Vou sampliar teu coração No sampliar teu coração No sampliar especial de São João Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri